Do outro lado do reino Das trevas surgiu, das trevas surgiu Entre culpas e esqueletos Um ser tão frio Abra os botões! Quem carrega maldade em seu ser É o Bowser Quem quer ter todo o poder Para ser É o Bowser Busca da estrela Direito desse poder Cada reino eu vou dominar E os nada poderão fazer Contra o rei Bowser Viajando com a sua ilha Ele não vem em magia Somente obsessão Com o seu exército de culpa Juntamente aos rubas Levanta a destruição Então abre os botões pra mim E eu quero entrar Perguntam se eu me rendi Nem pensar Mas sim é minha O poder mais forte que existe Força bruta e magia Tudo isso é por você Ninguém nesse mundo é mais poderoso Então Eu te mandarei nesse mundo todo Não importa as consequências O poder mais forte nós temos Sim! Que o mundo dominaremos Sim! E então Eu e Pig Nos casaremos Sim! É igual casar com a princesa Mas ela não te odeia É claro que ela me odeia Mas sim! Copa da estrela Ainda passou tudo Assim é a princesa Ver a minha paixão É por isso que luto Dominar o mundo Só se a princesa aceitar o meu coração Pra que ela me aceite Preciso de meu poder Deixa toda essa terra Farei ela estremecer Eu farei tudo por você Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê O rei dos culpados está aqui Pra dominar Esse rei vira 100g E ninguém pode me parar Já tenho a estrela Pra matar a princesa E o rei dos culpados irá governar Então avais minhas cabeças Gritem o meu nome Quer ir desafiar Então faça por onde Sunte seu exército e venha pra cima Tirem o amor das suas vidas Grite, grite, vinte por ajuda Não vai vencer essa luta Pause, 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 pause O rei dos culpados Levem ele daqui Quero ver se esse Mario é durão Quando me vira ele me dá O irmão dele Dois humanos, dois homens Surgirão em seu reino Ambos ver se são fortes contra Grit, 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 pause Então me diga a Luigi Conhece o homem de vermelho E tem um bigode igual o seu Porque está tremendo de medo Mário e Peach foram falar com os gols Mas que penem eles Então não temem o meu nome Acelerem os seus gatos E peçam a destruição Enquanto Amar e Donkey Kong Avogados estão Pede vim aqui pra te entregar o meu amor Todos eu vou sacrificar Eu pensei que os seres Eu sou o suficiente para você Mas se eu não posso descer o amor Então decidi que ninguém mais vai ser Mario, você tirou tudo de mim Não me unir no escorte de ser feliz Então você Seu irmão tem que morrer Copa de uma estrela Ainda passou tudo Assim a princesa Verá minha paixão É por isso que luto Dominar o mundo Só se a princesa aceitar o meu coração Mas pra que ela me aceite Precisou de mais poder Veja toda essa terra Farei ela estremecer O que eu fiz foi por você Yeah O rei dos culpas está aqui Pra dominar Quando esse rei vira sem gê E ninguém pode me parar Já tem uma estrela A matar a princesa O rei dos culpas irá governar Então a voz de minha cabeça Gritem o meu nome Vem me desafiar Então faça por onde Junte o seu exercito e venha pra cima Tirem uma das suas vidas Crente, crente, vence por ajuda Não vai vencer essa luta Pauze, 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 pauze O rei dos culpas